Gurizada, sabe uma coisa que eu percebi? A nossa comunidade, a comunidade da galera que treina com o peso do corpo, da galera da calistenia, sabe por que ela não cresce? É porque, cara, mais da metade das pessoas acreditam que treinar com o peso do corpo, treinar calistenia, se resume a fazer flexão. E cara, como eu não sou um cara que gosta de ficar lutando contra a corrente, e eu não sei se tu não é um tarado pela flexão, um cara que adora fazer flexão, então o negócio é o seguinte, cara, eu vou resolver a tua vida, eu vou te entregar hoje 5 exercícios que vão te fazer ganhar massa muscular muito mais rápido, é um treino completo de empurrada, e além disso, além disso, fica comigo até o final que eu tenho uma surpresinha especial pra ti, vem comigo! Fala, Gurizada, querida, que treino? Então o negócio é o seguinte, olha só, lembra desse vídeo aqui, tem que lembrar, cara, lembra desse vídeo aqui que é o terceiro episódio da nossa série Qual a melhor divisão de treinos que existe onde a gente falou sobre a divisão push-pull-legs? Então, hoje eu vou passar pra vocês o que seria uma clássica sessão de treino push, uma clássica sessão de treino de empurrada, onde tu vai estar trabalhando peitoral, ombro e tríceps. E assim ó, a questão ela é muito simples, a gente tem muitas opções, então vocês só precisam de um direcionamento, porque cara, fazer flexão é muito eficiente, vocês só precisam saber quais fazer, e dependendo do teu nível, tu tem que saber qual delas tu tem que selecionar, óbvio, né? Então cara, fica comigo até o final, porque eu tenho uma surpresinha aqui, cara, vai ser assim ó, vai ser braba demais, cara, uma coisa que tu nunca viu antes, então fica comigo até o final. A gente vai começar por qual exercício? A gente vai começar obviamente pelo exercício fundamental pra peito, que é a flexão de solo, a gente vai então entender agora como é que é o passo a passo pra tu pegar essa flexão, porque depois as outras ficam ó, é fichinha, vem comigo então. A gente vai começar ó, mãos na linha do ombro, esse é o principal problema, a galera gosta de fazer com a mão muito aberta, cara, mãos na linha do ombro, tá? Alinha o teu corpo, alinha o teu corpo, não pode ficar nessa posição de lombriga aqui, não. Então, contrai o abdômen, alinha as costas e tu vai descer tentando levar o teu peito em direção às tuas mãos. Então ó, desceu, o peito encosta no chão ó, na linha das mãos e aí tu sobe empurrando. Desceu, encosta, sobe empurrando. Quando chegar aqui em cima, vocês vão fazer esse movimento de afastar as escápulas, afastar as escápulas, pra gente conseguir contrair mais o nosso peitoral. Por que que entender esse exercício ele é tão importante? Porque tem um detalhe. Lembra que no vídeo de hoje eu me comprometi de entregar pra vocês os 5 exercícios que vão fazer vocês ganharem massa muscular mais rápido. Então esse daqui é o pai dos próximos dois que a gente vai tá falando. Agora a gente vai tá trabalhando a parte superior do peitoral, porque o nosso peitoral ele é dividido em 3 partes, vamos dizer assim. A parte de baixo, parte inferior, parte do meio, parte superior. Não tá dando pra ver, né? Vamos resolver isso então? Melhorou. Parte inferior do peito, parte do meio e a parte superior, beleza? Agora a gente tem que trabalhar a parte superior, porque nesse exercício que eu mostrei aqui, a gente trabalha a parte mais do meio. Agora a gente vai trabalhar a parte mais de cima. E como é que a gente vai fazer isso? Se vocês verem, a galera da academia, eles fazem muito supino inclinado, correto? Deitado assim, uma barra e tudo mais, beleza? Aqui a gente consegue fazer algo muito parecido, só que vai ter que ser num plano diferente. Então a gente vai apoiar os nossos pés num banquinho. Ó, a gente vai ficar nessa posição, mãos na linha do ombro, alinha o teu corpo e tu vai tentar fazer a mesma coisa que tu fez na flexão do solo. Aproximar o teu peito das mãos. Ergue o teu queixo, ó, pra tu conseguir descer mais. E empurra, contraindo forte o peitoral lá em cima. Vai descer e encosta, ó, o peito no chão na linha das mãos. Ergue o queixo e empurra, contraindo forte o peitoral. Quando tu fizer esse exercício, tenta contrair bem, ó, essa parte de cima, essa parte superior do peitoral, pra tu conseguir estar isolando bem o exercício. Beleza, Marcos, mas cara, e a parte inferior, o que eu vou fazer? Cara, muito simples. Tem dois jeitos da gente trabalhar a nossa parte inferior do peito. Ou a gente vai fazer apoiado em um banco, aqui, desceu, encostou a parte de baixo, a parte mais inferior do peito, cotovelo a 45 graus, sobe empurrando. Desceu, encostou a parte de baixo do peito, subiu empurrando. Ou a gente pode dificultar ainda esse exercício. Como é que a gente vai dificultar esse exercício? A gente pode fazer nas barras paralelas, que nem eu tô fazendo aqui, ó, nessa imagem. Lembra que a gente já falou desse exercício? Só que esse exercício, ele é meio mais avançado, ele vai ser um exercício bem mais difícil. Então, esse daqui, qualquer pessoa consegue fazer. Se essa adaptação ainda tá difícil pra ti e tu quer trabalhar a parte inferior do teu peito, não tem problema. Tu pode apoiar as tuas mãos em uma superfície mais elevada. Tá certo? Ah, cara, mas, meu, eu sou muito iniciante ainda e eu não consigo fazer a flexão do solo padrão. Não tem problema. Calma, respira. Respira, bunda. Cara, tu basicamente vai fazer essa flexão aqui, tu vai esquecer as outras duas, com os pés elevados e a padrão no chão. Tu vai fazer só essa daqui, porque é uma maneira de tu conseguir aliviar a carga do exercício. E aí tu vai focar em fazer esse exercício e acumular muitas repetições e muitas séries nesse exercício. Isso daqui já vai ser mais que o suficiente pra tu desenvolver bem o teu peitoral no início da tua caminhada. E conforme tu vai ganhando força, tu consegue ir incluindo os outros dois que eu passei aqui. Vamos trabalhar o ombro, o nosso ombro, agora então? Beleza, gurizada, finalizamos então a nossa parte de foco no peito. Mas tu deve estar te perguntando, tá? Mas e se eu sou um cara mais avançado e a flexão de solo, ela é muito fácil pra mim? O que que eu vou fazer? Nesse vídeo aqui do nosso canal, eu falei, cara, a respeito, por exemplo, da flexão do arqueiro ou a flexão com uma mão só e outros exercícios onde, então, assim, ó, assiste aquele vídeo que lá tu vai conseguir encontrar algumas opções pra substituir a flexão de solo e tornar o treino mais de acordo com o teu nível, vamos dizer assim, que é um cara mais avançado. Vamos falar então agora sobre o treino de ombro. Cara, quando tu faz flexão e tu treina peito, tu já tá dando muito estímulo pro teu ombro. Então agora a gente vai falar de um exercício só pra ombro, que se tu dominar, cara, zerou o jogo. De verdade, pra treino de ombro. E é a flexão pike. Então, ó, pezinho no chão, apoia a tua mão no chão e tu vai, ó, erguer o teu quadril o máximo que tu conseguir. Qual é o grande erro que as pessoas que tentam fazer flexão pike, elas cometem? Elas fazem isso aqui, ó. Tu sempre vai tentar levar a tua cabeça à frente das mãos, ó. Aqui, encostei a testa no chão e empurrei. Encostei a testa no chão e empurrei. Bah, mas esse exercício é muito difícil. Cara, aliviar a carga é a coisa mais fácil do mundo. Tu só vai precisar, ó, dar um passinho pra trás, um passinho pra trás e tu vai, cabeça lá na frente, voltou, cabeça lá na frente, voltou. Segue difícil? Entra na posição de prancha, leva o teu corpo um pouco mais à frente. Tu percebe que as tuas mãos, se tu tivesse fazendo uma flexão de solo, elas ficariam na linha dos ombros. Aqui, as mãos vão ficar um pouco mais embaixo, não na linha dos ombros. Um pouco mais embaixo. E tu vai descer, encostar e empurrar. Desce, encosta e empurrar. Tá, mas e se eu quero tornar esse exercício mais difícil? O que que eu faço? É muito simples. É só tu apoiar os teus pés em uma elevação, como por exemplo naquele banquinho. Então tu vai fazer isso daqui, ó. Apoiei os pés aqui. Ergue bem o quadril. E tu vai levar a cabeça lá na frente. Encosta a testa no chão e empurrou. Encosta a testa no chão e empurrou. E assim tu consegue tornar o exercício muito mais difícil e desafiador. Beleza gurizada, terminamos então a primeira parte do peito e a parte de ombros. Mas aí tu deve estar te perguntando, cara, mas e se eu não consigo fazer nem a adaptação mais fácil pra ombro? O que que eu vou fazer? Fica tranquilo. Quer dizer que basicamente, cara, tu é iniciante ainda e tu não precisa te preocupar em treinar ombro. Porque quando tu estiver treinando o peito, lembra que eu falei que quando tu faz flexão pra treino de peito, tu já tá exercitando bastante os seus ombros, já tá dando um bom estímulo pro teu deltoide? Então fica tranquilo. Fica tranquilo que só treinando o peito já tá treinando o ombro mais do que o suficiente. Tá certo? Então beleza. Vamos falar agora do exercício de empurrada pra tríceps, parte de trás do nosso braço. Aqui assim ó, aquele que eu mais gosto é a flexão diamante, mas esse pode parecer um pouco difícil, que é esse daqui. Então tu vai tá ó, tu vai entrar na mesma posição que tu faria uma flexão de solo, vai, só que ao invés das mãos na linha dos ombros, tu vai unir as mãos. Elas vão ficar bem perto uma da outra e tu vai descer com o cotovelo apontando bem pra trás, até encostar o peito nas mãos, e aí tu empurra. Suba aqui e empurra. Tá, beleza, mas esse daqui ele é difícil. Cara, então tranquilo, o negócio é o seguinte, se tu domina a flexão de solo padrão, tu consegue dar um jeito de adaptar ela pra focar em tríceps, que é o quê? A flexão de solo, tu estaria aqui, desceu 45 graus aos cotovelos e subiu. Então, aqui a gente vai apontar as nossas mãos bem pra frente e a gente vai descer com os cotovelos, ó, bem fechadinhos, apontando pra trás. E assim, tu vai tá dando um estímulo com foco muito maior pra tríceps. Mas assim, cara, quando tu tá treinando peito, quando tu tá treinando o ombro, tu já tá dando um estímulo muito grande pra tríceps, porque o tríceps é um músculo acessório pra tu conseguir treinar ombro e peito. Então, a gente vai trabalhar um exercício só. Ah, mas eu quero fazer a flexão diamante e a flexão com os cotovelos fechados. Não precisa, foca só em um. Seleciona um e pode ficar só nesse, que já é mais do que o suficiente, porque quando tu tiver treinando o peito, se tiver treinando o ombro, tu já vai tá dando um baita estímulo pro teu tríceps. Fechou? Pega essas ideias, hein? Beleza, gurizada, vocês já tem então os cinco exercícios que eu prometi que eu ia passar pra vocês, treino pra parte superior do peito, parte medial, parte inferior, parte do ombro e o tríceps. Mas cara, lembra que eu te falei que eu tinha uma surpresa final pra ti? Então faz o seguinte, prepara o papel e a caneta. 3, 2, 1. Gostou dessa surpresa, né? Surpresa irada que eu preparei pra vocês. Então cara, já que foi uma surpresa irada que tu gostou e que foi muito útil pra ti, não esquece de dar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações que tu fortalece muito o nosso projeto. Outra coisa, cara, se tu gostou disso, se tu achou todo esse treino legal, isso daqui é um pedaço, é só um pequeno pedaço, cara, de um dos meus programas de treino que eu passo não só pros meus alunos, mas eu mesmo faço. E se tu quer saber como eu faço esses treinos e também a minha alimentação e a minha rotina, me segue lá nas minhas redes sociais, lá tu vai encontrar um conteúdo muito mais próximo de mim, um conteúdo um pouco mais exclusivo e tu vai poder até falar comigo mandando uns directs lá, a galera gosta de mandar e tirar umas dúvidas, principalmente a respeito do que eles encontram aqui nos meus vídeos, tá certo? Então a gente se falou no próximo vídeo, valeu!